bom um vizinho sobre umas chaves essas longas essa longa essa chave já fiz um vídeo quando eu comprei falando alguma coisa dela mas quando apresentação quando eu comprei a chave aqui também chave aviação com chave de aviação bom não mexo com com mecânica de aviação então não sei porque eles falam utilização para aviação deve ser não sei se porque é longa ali se tem uma alavancagem maior e consegue maior torque que eu sei que na aviação tem tem certos parafusos que você tem que ser apertado manualmente não pode ser apertado com máquina causa do chove de impacto pode ocorrer uma quebra alguma uma trinca de parafuso porca então sei que é tudo manual torquímetro usa um arame também para passar na nossa nas porcas parafusos para não deixar com a trepidação não escapar comparação também com essa 18 19 aqui ó 19 que já é grande considerada longa tá vendo ela é quase que o dobro tá vendo aqui ó você consegue é bom pra eu já tirei o amortecedor do do carro que se tem eu não tinha chave de impacto quando eu comprei na época aquela chave de impacto também não entra na posição do amortecedor do meu carro o traseiro não tem como colocar uma catraca com impacto só que a minha não é de impacto tem seis quilos só então forçaria muito então foi se eu não me engano a 17 17 você coloca na coloca na porc tem uma como você tem um tem uma a chave é muito longa você consegue alavancar dispensa o uso de colocar um tubo tem gente pega uma chave dessa aqui coloca um tubo aqui e alavanca para criar um mais força né você quer uma quanto mais longo você queria mais consegue mais torque então essa aqui ela já é grande eu comprei justamente por isso tem um lugar que você é difícil acesso você é apertado que nem ventoinha de ventoinha de alguns carros você tem pouco espaço então a ventoinha também tá vendo aqui 10 eu tinha um teres para tirar ventoinha você precisava de uma 10 e tá vendo ela um lado é mais avantajado e o outro é faceado então colocava o avantajado essa aqui daria muito bem nele você consegue tirar apesar que com a catraca também não é muito forte ali mas tem lugar que tem no amortecedor ou cofre do motor que as porcas e parafusos são bem apertados essa que seria uma boa uma boa uma boa pedida para esse tipo de serviço né então ferramenta como nunca é demais sempre é bom ter é melhor você tem excesso do que falta quando você precisa ter a ferramenta certa você executa o serviço mais rápido e mais facilmente né evitando demora tem um teve carro que eu já tipo falta de ferramenta que quatro dias esperando e buscar uma ferramenta emprestada então eu decidi falar vou comprar tudo que tipo de ferramenta que eu já não fico dependendo mais emprestado também não gosto de pensar ferramenta eu acho que os outros também não gostam não então o caso na emergência o motor tinha travado então tava com o carro parado então tá aí falando mais apresentação falando um pouco da utilidade né que tem os vídeos muito acho que um ano e meio dois anos atrás falando desse aqui tanto aí a marca dele é cesar que elas são tem um dois três quatro cinco seis então são 12 que cada lado é são seis chaves com 12 medidas que cada lado é uma medida uma medida 18 19 16 17 14 15 12 13 9 11 e 8 e 9 e 8 e 10 tá aí um pouquinho mais ó a chavinha essa longa